A bola já tá rolando no segundo tempo. Ô professor, essa foi pra cartão. O juizão tira o amarelo do bolso. Mandou pro gol. Pegou o goleiro sensacional. Olha, hoje o ataque vai precisar inventar alguma coisa pra bater esse goleiro. Ele tá inspiradíssimo. Tinha muita gente na área e o goleiro gritou, é minha! E levou a melhor. Toque de cabeça. Pega firme o goleiro, sem rebote. Passe errado, entregou a bola de graça. Roberts. Saiu a bola, é lateral. Wilson, presentaço pro adversário. King. A bola vai pra fora, é lateral. Ortega. King. Fica com a posse de bola na lateral. E vem chuveirinho na área de novo. Outro escanteio. Pessoal do Scout contou os escanteios até aqui. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. E ele tira o perigo dali. E ele tira o perigo dali. Dan. Belíssimo corte no meio de campo. Pereira. Vale tudo na disputa da bola. Vai ser apenas tiro de meta. Quer ver o gol de novo? Tá aí o replay. Aqui você não perde nenhum detalhe. E ele tira a bola de lá. Vai bater o lateral ali na ponta. Ortega. E agora a bola mudou de lado. Saiu pela lateral. Errou o lateral. Meu Deus. King. Sabe o que que tá faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles. Temos mais um escanteio a ser cobrado. Cruzou. E ele jogou a bola pro mato. E a bola muda de dono. Vai aparecer. Ortega. Bola pra fora. É tiro de meta. E a gente tá vendo aí a comparação de chutes a gol. E quem finalizou menos tá ganhando o jogo. Porque chutaram com mais objetividade e com mais qualidade. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. Faltou capricho. Perderam a bola. A movimentação até que foi bem pensada pra se desmarcar. Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. Ele tava um pouquinho adiantado. Mas o assistente não teve dúvidas e marcou o impedimento. Pereira. O time tenta a jogada ali na lateral. Hum, que pena. Que desperdício. Deu de cabeça. Achou o companheiro. Chegou a ajuda por ali. Já pode soltar a bola. O jogador tá caído ali. Tem todo jeito de ser uma distensão. Vai ser cobrado um lateral por ali. Bola do goleiro. Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha. Mas a opinião que vale é a do assistente. Pereira. Mandou pro gol. E ela ainda bateu no travessão antes de sair, hein? Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Bem na dividida. Alaba. Pereira. Pegou o goleiro. Tá em jogo. É ele e o gol. Olha o gol. Gol. Não tem nada definido ainda, Caio. Eles vão atrás do empate. E seria uma reação heróica, Thiago. Mas falta pouco tempo. É muito difícil. Ainda dá tempo de empatar, Thiago. Eles só precisam marcar um pouquinho mais sob pressão. Não tá valendo mais. Impedimento marcado. O bandeira levantou. O juizão confirmou impedimento marcado. Bola roubada no ataque. Bateu. A bola bate no travessão. Apita o juizão pra encerrar a disputa.